Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na paz. Pessoal, hoje eu vim aqui fazer pra vocês um almoço maravilhoso, pra gente lembrar os velhos tempos. Assim, quem tem a minha idade, assim, a partir dos 40? Por que a dandinha? Tem mais ou menos assim? Por que mais os 40? Sabe como é que é? Pra gente lembrar os velhos tempos, na época dos anos 90, sabe? Que foi quando eu cheguei aqui no Rio, né? Eu tinha 16 aninhos, né? E aqui a febre era o almoço. Frango assado, maionese, farofinha e um arrozinho branco. Era o almoço do pobre. Era chique de doer. Tudo de bom. Gente, mas era gostoso. Era onde a gente reunia a família e os amigos, que era muito bom. Aonde você chegava, tinha frango assado, maionese e farofinha. Tudo de bom. Vou mostrar a vocês como eu tempero o meu franguinho e vou preparar o meu almoço delicioso pra gente recordar aqueles tempos de outrora. Bora? Olha, gente. Aqui, ó. Limpei meu frango, tá? Tá todo limpinho. Gente, esse frango aqui é um frango de uma marca muito famosa. Mas esse frango veio muito sujo, gente. Ele me deu muito trabalho. Eu tirei ao máximo que eu pude aqui, mas ainda ficou essas manchas aqui na pele, mas não tem problema. Mas os pontos pretos que tinha, eu tirei todos. Veio muito sujo. Aí que eu vou fazer? Eu vou temperar. Eu já limpei ele todo e vou temperar aqui pra vocês verem, tá? Que eu vou colocar ele pra assar. Porque como eu hoje vai ser um almoço, como eu falei ali pra vocês, então vai ser bem diferente. Aqui eu vou colocar, ó. O meu sal. Só que sal, gente, como eu falo, é a gosto, tá? É, aqui, ó. Eu vou colocar um limão. Vou fazer o meu mix. Aqui eu tenho, gente, primeiro, ó. Eu não mostrei que eu não vou mostrar assim. Hoje vai ser coisa bem rápida, ó. Curry, tempero baiano, uma colher de mostarda, duas ali de maionese e dois dentinhos de alho. Um limão e um suco de laranja. De uma laranja. Um suco de uma laranja. Aqui eu vou colocar a minha mão. Minha mão tá limpa, tá, gente? E aqui, ó, o que eu vou fazer. Vou pegar o meu frango e vou colocar ele aqui. Ah, Dandinha, mas só que você usa laranja, você usa suco de limão? Sim, gente, por quê? O suco do limão ajuda a cozinhar o nosso frango, os ossinhos por dentro. Cozinha bem. E ajuda com que também a carne do peito fique suculenta e a laranja também. Aqui você pode colocar vinho também, mas eu não vou colocar vinho. Hoje vai ser algo bem simples, que é como a minha tia fazia nos anos 90, né? Que as pessoas cozinhavam algo bem simples. Era um temperinho normal, simples, que era o que todo mundo tinha em casa. e a gente fazia um belo de um almoço de final de semana. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse gafo grande aqui, ó. Vou espetar. Vou espetar o peito que é pra o tempero entrar nele aqui. o sal, o limão, a laranja, tá? Que vai ficar maravilhoso. E vou colocar depois isso aqui pra poder ele descansar. E quando eu for colocar pra assar, eu mostro a vocês. Como eu falei, vai ser algo rápido, porque vai ser um vídeo um pouco longo, porque vai ter mais coisas, tá? Vou virar o meu peito aqui pra baixo. O peito do frango, né, gente? Então aqui, ó, vou furando ele todo. Cuidado com a mão de vocês, tá? Pra não se machucar. E vou levar pra geladeira pra ele descansar aqui. Ele vai marinar. Aliás, vou deixar a gente fora da geladeira pra ele marinar, tá? Não vai ter problema nenhum. Mas se tiver muito quente, coloque aí na geladeira, tá? Como é que hoje o tempo tá um pouco mais fresco... O verão acabou. O verão acabou. Tá mais tranquilo aqui no rio agora. Então eu vou deixar aqui fora. Durante uma meia hora, uma hora no máximo. Aqui, gente, ó. Ó o franguinho. Já ficou aqui, ó. Em umas três horas, tá? Deixei bastante tempo. Falei que ia deixar umas duas horinhas, uma hora, uma hora e meia. Mas deixei aqui umas três horas. Eu peguei um tabuleiro, coloquei rodelas de cebola, fiz uma caminha, que vou colocar o meu frango em cima. Ó. Aqui, gente, ó. Vocês podem colocar na travessa que vocês tiver aí. Eu botei nessa daqui, né? Que eu sei que ele vai reduzir um pouco mesmo. Mas a travessa aí é preferência de cada um, tá, gente? Aí aqui, ó. Eu vou, gente, amarrar isso aqui com barbante. Pega um barbante limpinho da sua própria cozinha que eu tenho aqui, né? Eu já uso pra isso mesmo. Vou amarrar aqui, ó. Isso é só pra que ele não fique com as pernas abertas. na hora que for servir, tira, né, gente? Vai ficar legal. Aí eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo isso aqui, pessoal? Eu boto, ó, aqui. Eu não quero que fique escuro isso aqui. Não quero que queime. Tá? Pra não ficar queimado feio essas pontinhas que é as pontinhas do osso. aí depois eu tiro, né? As asinhas. Ou você vira ela pra baixo, assim, né? Esconde ela aqui de baixo, assim, gente, ó. Tá? Ou vocês também podem botar o papel laminado. Usem aí a criatividade de cada um. Cadê, meu Deus? Deixa eu botar pra virar aqui. Botar assim. Botar de baixo pra ficar escondidinha. Só dar uma viradinha que meu tabuleiro é mais pequenininho aqui, né? Aí coloca assim, gente, ó. E coloca pra assar. Mas aí também, ó, vou colocar os miudinhos aqui também do lado. Botar todo mundo pra assar aqui, gente. Vou aproveitar mesmo. Sabe que a gente aproveita tudo, ó. Os temperinhos. Coloca aqui. Vou cobrir isso aqui, gente, com papel laminado. Tá? Deixa a asinha dele cobertinha aqui debaixo. Dá uma viradinha na bichinha aqui pra não ficar preta. Pontinha, viu, ó? Tá vendo? Aí aqui, ó, vou levar e esse molho aqui eu vou ficar, gente, usando também. Isso aqui tem laranja, tem tudo isso. Aqui, ó, eu tenho uma margarina. É margarina, tá, gente? Porque é o que todo mundo tem em casa, porque é fácil. Aqui, ó, vou colocar um pouco aqui dentro pra poder deixar essa carne bem suculenta. o peito, né, gente? Deixar o peito bem suculento porque o peito do frango geralmente é mais ressecado. E se você não quer algo ressecado, é só fazer isso, tá? Poderia ser a manteiga, corta os pedacinhos, coloca lá dentro, né? Mas aí eu tô fazendo hoje com margarina. Faz assim com a margarina, ó. Vai empurrando ela que ela vai entrando, ó. Viu? Depois você joga o negócio aqui por cima. Não tem problema nenhum. Não rasga a pele porque eu deixo com pele porque o frango com pele não deixa a carne ressecada, tá? Deixa a carne do frango bem macia. E é isso aí, ó. Agora aqui, ó, eu vou cobrir tudo isso aqui com meu papel laminado, né? E vou levar o meu forno a 180 graus. Eu uso a 180 graus pra quê? Pra ir assando devagar. E cubro ele com papel laminado, gente, que é pra ir também cozinhando por dentro. Ele vai dar bastante líquido. E com esse líquido você vai regando o seu frango pra fazer um frango bem assado, né? Vou terminar de regar isso aqui. Vou levar tudo isso aqui pro meu forno coberto, tá bom? A quantidade, gente, ali de manteiga é com vocês. Mas como esse frango já tá bem gordinho, sabe? Então eu botei uma quantidade mesmo só no peito, tá bom? Agora eu vou cobrir meu papel laminado. Ó, papel laminado, tá? A parte brilhosa sempre virada pra baixo. Vou cobrir ele aqui direitinho e vou botar um outro pedaço aqui, tá, gente? Pra poder cobrir bem. E vou levar ele pra assar a 180 graus, tá bem? Não deixa nada de fora que isso aqui vai criar um vapor ali dentro pra cozinhar o nosso franguinho, tá? E aí depois você tira só pra dourar, tá? Economiza gás, tá? E anda bem mais rápido, tá, gente? E o tempo eu falo pra vocês depois. Eu vou levar ao forno a 180 graus e depois eu falo o tempo. Aqui, gente, ó, eu já tô com a minha cenoura e a minha batata tudo picadinha. Minha água já tá ali no fogo. aqui tem umas quatro batatas e aqui tem duas cenouras. Minha água está quentinha ali. Bora lá? Aqui, gente, ó, vou colocar a minha batata pra cozinhar, tá? E nessa mesma água aqui eu vou cozinhar a minha cenoura, lógico, né? Quando estiver prontinha. Aí, ó, vou colocar meu sal. Não esquece, tá, gente? Sal é a gosto. Você sabe que a dandinha aqui às vezes é no olhômetro mesmo também. Mas sal é a gosto. Coloca, experimente. Ó, tá perfeita pra mim. Aqui, ó, abafou e quando estiver pronto eu mostro a vocês. Aqui, ó, já tá cozidinha. Tá vendo? Vou escorrer isso aqui. Eu vou aproveitar a mesma água que eu cozinhei a batata, né? Claro, ó. Joguei fora não, pessoal, ó. Aqui eu vou colocar de volta e vou colocar a minha cenoura pra cozinhar aqui, né, gente? Aí eu aproveito. Vou aproveitar. E depois eu vou voltar só temperando a salada pra vocês, tá bem? o salzinho, né, que é a gosto, que agora aqui é outra água. Lembrando sempre, sal é a gosto. É. É a mesma água, mas a batata absorveu todo o sal na primeira água. Isso. Tá, gente? Então é isso aí. Vou deixar cozinhando e quando eu voltar é pra mostrar pra vocês o temperando. Olha, gente, agora eu vou temperar a minha maionese aqui, ó. Vou colocar aqui. Já tá fria a minha batatinha. Só pra vocês. É a maionese simples, tá, gente? Dos anos 90. Era assim mesmo. Era só batata, cenoura, a maionesezinha e nada mais, tá? Coisa bem simples mesmo. Ó. Vou botar um pouco de alho. É alho cru, tá? Pouquinho mesmo. É só pra dar um tempero. Eu sempre coloco nas minhas maionese. Nessa daqui também, ó, eu vou colocar um pouquinho do cheiro verde. Mas isso aqui é a gosto. Usa quem quer, quem goste, se quiser, tá bem? Eu vou botar a minha maionese. E aí a gente se reunia todo mundo, né? Na casa dos amigos, na casa dos tios, da pai e mãe, das avós, né? Dos nossos avós. Só que eu já tava aqui no Rio, né? Então eu na casa da minha tia. O nosso almoço de domingo era isso aqui. Nossa, frango assado, maionese, farofa, arroz. Gente, era a festa, meu filho. Era a festa. Onde você chegava, todas as casas ali de domingo, tinha essa comidinha. Nossa, era muito bom. Aí então eu tô fazendo pra vocês matar a saudade aí. Tá? Porque olha, essa aqui é lembranças boas. Que quase ninguém liga mais hoje, né? Mas eu não esqueci não. Vou temperar a minha aqui, depois eu vou montar a minha mesinha ali. E vou mostrar a vocês depois. Pronto. Vai ficar mais cremosinha só. Vou botar um pouco mais de cheiro verde pra dar mais uma vida nisso aqui. Eu tenho uma maionese dessa aqui aí no canal, gente. Eu vou deixar também o link aqui pra vocês verem, tá? Esse aqui é o almoço. É meu almoço do final de semana. Agora o que eu vou fazer? Vou passar isso pra cá. Pra arrumar, pra ficar bonito, né, gente? Que vocês merecem. É, se ficar muito grande, eu volto em outra menor. Mas até então parece que vai dar. Não é pra ficar com tanto espaço, mas também não é pra ficar. Pronto. Olha, gente, que maravilha. E é isso aqui. Vou botar pra gelar, né? Quando tiver tudo pronto, a gente volta. Olha, gente, o meu franguinho acabou de ficar pronto, tá bom? Ó. Ficou uma hora e meia no meu forno, né? Mas você sabe, né, gente? Varia de forno pra forno, tá? Tem forno que fica mais, tem forno que fica menos. Agora aqui, ó, eu vou tirar esse barbantezinho que eu botei, né? Vou cortar ele aqui, ó. Aí eu vou levar pra mesa pra poder tirar uma foto. Isso aqui, gente, ó, é o caldo do meu frango. sobrou bastante caldo. Deu bastante caldo, porque como ele é grande, né? Aí eu botei ele aqui pra reduzir. Aí na hora que eu for servir, vocês vão ver, tá? Eu vou deixar ele reduzir aqui bastante. Tinha bastante mesmo. Aí eu botei ele aqui no fogo pra ele reduzir, ficar um caldo bom e maravilhoso. Não se joga fora, gente. Aproveita, tá bom? Vou tirar a foto e já já volto. Olha, gente, que delícia. O nosso franguinho assado, o nosso pudim, né? Destroçado aqui, sabe? Tá meio destroçado, saiu meio torto ali, mas tá maravilhoso que eu sei que tá. Ó, o meu molhinho do frango, tá, gente? A farofinha, o arrozinho branco e a maionese dos anos 90 aqui, ó. Essa mesa maravilhosa, humilde, simples, mas tudo de bom. isso aqui era maravilhoso que a família toda se reunia. É, quem tem mais aí de 40 anos sabe do que eu tô falando. Épocas boas, maravilhosa. Época que a gente era muito feliz e a gente não sabia, né, né, gente? Agora o que eu vou fazer? Vou cortar o meu franguinho pra gente experimentar. Dandinha também é história, né, gente? Aqui também tem história. A gente tem história pra contar. História boa. Olha, gente, tá tão macio. Ó, deixa eu pegar meu pratinho aqui. Ó o tamanho da faca da mulher. Olha. Deixa eu empurrar isso aqui pra que ela caia um pouquinho. Olha. Hum, que delícia. E olha, gente, como é que isso aqui tá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Como é que isso aqui tá macio, tudo de bom. Olha. Que delícia. Já tô bagunçando, né, gente? É pra vocês verem. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer meu pratinho. Tudo de bom. Ó. Vou botar aqui, ó. Pegar uma colherzinha aqui. Dá uma colherzinha aqui, ó. O arroz. Delícia. A farofinha aqui, ó. Botar pouco, tá, gente? Porque farofa já viu, né? Vira um montante. Ó. Pegar uma outra colher aqui pra gente poder botar a nossa maionese. Ó o molho. Ó esse molho, gente. Eu só não coei, tá? É bem coisa mesma. Vocês podem coar que não tem problema, tá? Ó como é que ele tá, gente, ó. Vou colocar aqui, ó. Em cima do nosso franguinho. Vocês tão vendo que a carne já tá suculenta. Olha que molho grosso, brilhoso, maravilhoso. Tudo de bom. Vou colocar aqui agora minha maionese. Hum. Ah, meu Deus. Que delícia. E vou experimentar, né, gente? Essa delícia aqui, ó. Gente. Dos deuses, né? Vem dizer que não é. Olha que maravilha, gente. Isso é tudo de bom. Meu Deus. Vou experimentar tudo isso aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem aqui, ó. Que franguinho que tá, ó. Suculento. Ó. Hum. Que delícia. O salzinho, né? Tá maravilhoso. Meu Deus. Hum. Hum. Saudade de casa. Da mamãe. Casa da vovó. Né? É. Saudade boa. Dos tempos bons. Né? Quem viveu isso aqui, viveu. Sabe do que eu tô falando. Isso é amor. Hum. Muito bom. Espero que vocês gostem, gente. Isso aqui faz com que a gente volte lá atrás. Pra poder lembrar de coisas boas e maravilhosas. Eu não esqueci dessas coisas, não. Que é muito bom. São coisas boas. É a simplicidade. É a simplicidade. A simplicidade é tudo. Agora que eu vou fazer, vou experimentar aqui, ó. O pudim. Pra vocês verem. Bora lá. Olha, gente. Vou cortar aqui. Que maravilha. Olha. Vou até passar pra cá. Olha a maciez disso. Tudo de bom. Bora lá. Uma caldinha. Tá a dandinha destruindo tudo. Meia bruta. Olha. Cortei, gente. Pra experimentar, tá? Pra vocês verem que eu... Como mesmo. Tá? Que tá tudo de bom. Vocês estão vendo aí, ó. Perfeito. Ó. Que maravilha. Gostou? Beijo. No coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Que eu vou ficar comendo essa delícia aqui. Almoço dos deuses. Façam aí na casa de vocês. Que vocês vão amar. Fui. Fui.